Tchau, Zão. Quantos vídeos a gente gravou hoje aí? Produção, né? Rendeu o dia, né? Ó, eu acho que eu gravei três. Pro meu tem três, né? Três. Fora da mansão? Não, daqui mansão, a parada toda. Três, seis. Canal do Leris. Caique gravou sete. Leris gravou oito. Nove. Doze vídeos. Musculação só em alta. Só de musculação, hein? Pai, eu queria a opinião de vocês aí sobre... Ô, Panda, chega aí, pai. Agora ele tá perto de nós aí, tá comendo bem, vai trabalhar com nós nós aí. O que você acha do shape dele, pai? Fisique ou clássico? Ou os dois? Isso vai depender dele, onde o coração dele tá. Mais físico, ele de estrutura, ele tem pras duas categorias. Você fala bonito sempre, pai? Hã? Você fala bonito sempre? Vai depender o que o coração dele escolher, ó. Cara, é profundo. É profundo, mano. Não, não, a cabeça dele é diferente. É profundo. Não é diferente. Você troca ideia com ele, vem de dele mesmo, entendeu? É profundo, mas é sério, entendeu? Se a cabeça ele não estiver em dia pra categoria, o que adianta se não realmente querer ser um melhor clássico? Isso depende de mim mesmo. E eu sempre vou dar uma melhor. A estrutura, falando, estrutura óssea, ele tem a cintura fina. Mesmo ele adicionando mais muscula e tem como perder ainda, tá na pele, mas vai perder um pouco de água. Que dica você daria pra ele, pai? Pra ele aumentar o volume e não perder a definição? Cara, aumentar o volume, porque tem muito tempo, até qualquer competição. Sem tomar nada, tá? Não, ele falou, eu focaria mais em peito, mas não é nada que tá pra trás. Igual eu te falei, que um árbitro falou pra mim, você nunca pode ter peito suficiente e a expressão não precisar o suficiente. Não sei se você tá feliz com o seu shape, mas vai chegar uma hora, pô, eu posso ainda melhorar o meu peito, posso ainda melhorar o meu peito. Você viu o que ele falou que é interessante? Que um árbitro disse que peito e costas nunca é demais. Nunca é demais. Pode ser mais largo e o peito mais, sei lá, estufado. Mais cheio, mais feio, mais denso. As costas dele é bonitas, né, cara? É o desenho dele. Tá louco, que desenho de costas bonito. Quer ver, relaxa, só relaxado mesmo. Relaxado mesmo. Olha a inserção aqui, tá vendo isso? Vai passar um pouco mais pra cá. Agora é só empimar as costas. Só pra eu ver, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a inserção da dorsal dele. É aqui que vai parar, ó. Puxar mais três dedos. Um conselho, tiozão, que você daria pra ele, pra ele escutar e levar pra vida até ele competir e tudo mais? Um conselho, de verdade mesmo? Se ele quer competir, regularidade. Consistência e regularidade. Porque genética aí tá sobrando, né? Eu gosto de falar aí, mano. Foco. Foco. Cabeça em dia. E investir em você mesmo. Entendeu? Não ficar à toa pra trabalhar pra se mostrar no palco. E ter paciência, né? Não, com certeza. Porque eu gosto de falar aí. Eu comecei com 21. Mesma idade. Com 21. Eu vou dar o meu melhor todos os dias, né? Como já venho dando. E agora, com essa oportunidade. Até esses dias, quantas refeições você fazia por dia, pô? Fazia uma, dois. Agora eu tô fazendo sete, oito. Ele não tinha comida, né? Experimentação, eu não tinha nem tomava. Creatina. Nunca tomei creatina. Glutamina. Comecei a tomar agora. Tá sempre sorrindo, né, cara? Olha o Ronaldinho, nossa. Beleza, mano. Conhece mesmo o Ronaldinho, cara. Ronaldinho shapeado. Olha lá. Boa. Ronaldinho shapeado. Você conhecia o tio Zon antes? Só pela internet. É uma satisfação imensa. Sim, mas você acompanhava ele? Sim, sim. E o Kaique? Também. Tem umas poses até que ele faz aí. Te dá a hora. Quem sabe o Kaique pode te ajudar em uma pose ou outra. Às vezes fazer um treino ou outro. Na realidade, a gente tá aqui pra levar a amizade, o esporte, acima de qualquer marca, qualquer rivalidade que exista ou venha a existir algum dia na vida. Eu, desde o meu início da minha vida, não tenho rivalidade com nenhuma empresa. Talvez algumas empresas tenham com a gente, mas aí é o problema deles, né? Então a nossa missão é unir. O que for fora de união, a gente ainda tenta conciliar. E se não quiser, a gente tenta de novo pra ouvir, escutar a união. O menino vai dar trabalho, velho. O menino vai dar trabalho. E o sorrisão que precisa no palco, né? O sorrisão tá louco. Esse sorrisão na hora que ele subir no palco. Abrir esse sorrisão, vai brilhar. Vai brilhar, não vai? Sabe quantos filé ganhou o sojo de começar a comer sete vezes por dia? Em um mês? E com essa condição aí, cinco quilos. Cheguei com 70 quilos. Já tá com 75? 75. Uma dica, se a gente fosse dar pra ele, seria ele já começar a fazer um treinamento de vácuo, né? Porque como ele precisa de comer muito, porque ele é um ectomorfo, porque aí ele vai continuar mantendo essa linha de cintura bem amarrada, né? Não só isso. Entrar numa rotina, prestar atenção nos exercícios, com as cargas, pra sempre se superar. Vamos dizer que com algo simples, com subindo. Ah, consegui fazer cinco séries de dez, com 20 de cada lado. A próxima, só cinco quilos a mais. Ou uma repetição a mais. E anotar isso, tipo, cara, eu consegui fazer isso antes, por que eu não posso agora? Com o suporte de Toguro. Ou seja, ele vim treinar com metas, não vim treinar só pra treinar. Isso, não, só pra treinar. Entendeu, pai? Sai de casa já com a repetição que você fez no ano de semana anterior. E se superar a cada dia. Ou seja... Não vim à toa, tipo, ah, hoje eu vou treinar braço. Treinado de qualquer jeito. É. Focando na sua categoria. Se você quer subir na clássica, tem que melhorar o femoral, foca nisso. Ainda dez vezes. Eu arriscaria ele subir primeiro na MENZ. Não, na MENZ. Tá mais próximo. Tá mais próximo. Na MENZ aí, no shape que você tá... O problema é que é uma dor, né, tesouro? Precisa ganhar volume, hein? É. Não, músculo cheio. De costas. Eita, nóis, mano. Olha o número de detalhes que tem nas costas do menino. Olha o viva do bicho do dedo. Ramon Jr. Ramon Jr. É isso aí. Ramon falou que tinha esse shape aí, mais ou menos. Exato. É isso mesmo. E aí, pai? Vamos pro lugar, né, pai? Dá o meu melhor comer mais, treinar mais, descansar mais. Qual seria a hora de usar algum recurso? Seria interessante? Visando a competição, é claro. Visando a competição só. Se não... Shape it. É. Eu não tocaria até mais pra frente. Eu também. Ele tem muito mais potencial genético pra isso fazer tempo. Eu, falando de mim, até os 23 eu nem gostei nada. Até os 23 anos de idade, naturalzão. É. Entendeu? Mas aí... E eu comecei com a sua idade. E antes? Mas eu não tava com pressa. E eu sempre quis ser um man, entendeu? Nunca, tipo, ah, eu quero ser um bodybuilder da vida. Eu olhei pros caras da categoria e eu, pô, consigo bater de frente. Aí eu fui atrás. Não, falando sério, entendeu? E você consegue fazer isso também. Com quantos anos você tinha na sua primeira competição? 21. Você competiu natural, então? Não, não. Juro por dentro. Não, eu acredito que... Estamos acreditando, pô. Não precisa... Não, não. Não, porque a galera... É que a galera não acredita. Mas lá é diferente, entendeu? Os comércio... Os meus treinos eram básicos. Eu fazia terra, supino e agachamento. Só isso. Aí quando o cara me mostrou o pôster, né? Com todos os caras. Eu olhei pra categoria mesmo, pô. Pô, com o shape que eu tenho atualmente, eu consegui ganhar do cara. O que você fazia antes de ser atleta? Ah, eu jogava futebol, joguei futebol americano, lacrosse... Mas relacionado ao trabalho? Lógico. Lógico de roupa. Não, de roupa. Aí depois eu fui pra Lógica Supremeto. Até ontem ele tava trabalhando no Lógica Supremeto. Parou agora, 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 que conseguiu o patrocínio. Agora com o patrocínio da Max, ele parou. Mas é aquela coisa, entendeu? Eu quero ser dono de várias outras flores. Mas aí você pensa só, tipo, você tava no Olimpia e trabalhando na Lógica Supremeto. Começou, pai. A gente já saiu aí, começou com a gente. Igual eu falei pra ele. Investi nele, eu tava investindo em mim. Eu fui ganhar o meu primeiro patrocínio um mês antes do Olimpia. Quem pagava as minhas viagens, quem pagava as minhas coisas, com a minha ação. Era eu. Ah, você tinha... Tinha que trabalhar? Nem teve que ter um seguidor, não tinha? Então, tinha que trabalhar, tava investindo em mim. Você tinha conseguidor? Pra hoje chegar no patamar, pô. Aí a companhia ia acreditar e investi em mim. Você tinha conseguidor? O quê? No Olimpia. Era pouco, né? 54, mais ou menos, que eu siguei ele, acompanhava, pai. E hoje tá com quanto? Já tá com 50. 150. Ele sobe 5 mil por dia. Eu sumi mais e mais agora. Agora vai. Agora chegou no lugar, né? Agora tá com nós aí. Tá com nós. Espero vir mais vezes, terça-feira, treino de peito. Com certeza. Terça-feira com nós, peito, pai. Oxe, demorou, papai. Come mais, os caras tão motivados ali. Mas você viu, né? Ele trabalhou até chegar no Olimpia. Então o trabalho não vai desqualificar o trampo dele. Pelo contrário. Não. Vai te ajudar aqui, ó. Entendeu? Trabalhar. E igual eu te falei. Às vezes o menino já começa a noite, tá com a cara que é patrocínio, não sei o quê. Não, mas todo mundo quer isso, entendeu? Aí não valoriza o seu próprio trampo. Não valorizar. Doutor Gouros, quantas pessoas já vieram aqui na casa e não valorizaram o que vocês fizeram por ano? O que você fez por ano? Muitas. O maior que mais tem, né? O maior que mais tem. O cara vem aqui, você dá a comida, dá pra... Tem que ter gratidão. Estrutura tá tendo. Pai, o povo que a gente pode oferecer muito pra quem não tem razão. E por aí vai. Porque você é muito bem da onde eu vim. Vou deixar isso passar de mão não, vou dar o meu melhor todos os dias. É isso aí, pai. Dá um beijinho na nuca de todo dia. Tomou BCAA hoje já, pai? Vou tomar agora, pra catabolizar, né, pai? Porque ele cataboliza só de falar, né, Filsão? Ainda mais com esses dentão aí. Ele tem um BF muito baixo, né? Então tem que comer, velho. Vamos comer. É isso, tá na cima. E pega o restante do suplemento. O que que é isso aí, Filsão? Isso aqui é pra mostrar que pra gente não tem distinção, é união. O que a gente puder somar, a galera da mansão aí tá com muito atleta, tá com muito aspirante atleta, muita gente treinando focado. Então, eu acho que eu posso ajudar aí com suplementação. Como você também tem seus patrocinadores que ajudam. Então isso aqui é uma forma só de fortalecer e mostrar que nós somos unidos. Todos ganham, né? Todos ganham. Deixa aí no escritório que eu levo lá, papai. Então é isso aí, queria agradecer a Marta Titano aí, tiozão. Isso aqui, 32 gramas de proteína por dose, saco de 2 quilos. É o que eu tô usando agora. É o que você tá usando, né? Whey, mais Whey, hipercalórico aí, ó. Pra galera, mais Whey. E terça-feira, o meninão vem. E aí, pai? Gostou da mansão? O que você acha? Gostei, mano. Achei muito da hora. Eu tenho uma vibe muito diferente. Eu tenho tudo bem com você, você é novo, pô. Sim, sim. O controle do seu pai que é velho, mas você é novo. Hoje a gente vai ter que dormir no Airbnb, eu acho, né? Tá ruim a situação. Tá muito ruim. Maurício, ela mandou mensagem de você, tá ruim mesmo? Ela mandou ruim. Nível de 0 a 10. Das últimas vezes, você tá bem maior? Não, ela só foi a pior, eu acho. Ah, pô, você só veio com profissionalismo aqui, pai? Pois é. Tá lendo aí, mensagem? É. Caralho. Ela desligou o celular. A pessoa veio aqui por cima, pera. Aí, ó. Ó, mano. Mano, prints, velho. Não, ó, vai vendo aqui, ó. Só no 20, eu acho. Mas e seu amor, sabe, Atila? Tá fervendo, amor. Hoje vai rolar. Vai, vai. Hoje vai rolar. Vai rolar, vai, vai, vai rolar. Ela é ciumenta? Tá chateada? Tá, já é ciumenta. Você acha que vai chegar brigando, Pax? Não, acho que ela vai estar chateada. Eu não sei se ela vai chegar brigando. Acho que ela não faria isso, não. Mas ela tá lá, bloqueou o tiozão. Mano, você é um maldito. Você tá tacando fogo, velho. Você tá subindo nos stories a postagem do feed. Isso aqui é seu, né? É, eu falei que era do... Que deu 100 mil likes em... Em uma hora. É, e ela tá brava? Não, isso é print dela. Ô, meu Deus do céu. Caraca, mano. Mas a gente... Não, deixa quieto. Não, olha a capa que você colocou no vídeo. Hoje o tiozão não entra em casa. Deixa eu ver o tiozão. Ela printou, ó. Printou, é tudo dela. Já subiu. Já subiu. Ah, pai, tá vendo? É um aprendizado, pai. Subi dois, na realidade. Sério? Um, você analisa no shape das meninas. E o outro... Tem vaga na casa hoje? Tiozão... Horse, tem casa na vaga hoje? Tiozão vai conseguir entrar nem em casa. Quer uma dica de YouTube? Hoje o YouTube exige que você seja instantâneo. Ao mesmo momento que você trabalha seu Instagram, você trabalha todos os stories de todos os atletas, você já tem que subir em casa agora. É um trabalho que eu te dou. Já subiu o vídeo que a gente gravou hoje. É instantâneo. Ele engaja quando ele faz isso? Engaja. Porque você tá trabalhando. Tá todo mundo te postando, pô. A mansão inteira te postou. Aí o YouTube... Não sei qual que é o algoritmo louco do YouTube, porque o YouTube é um vírus altamente tecnológico, altamente inteligente. Então, não sei se ele vasculha Google, vasculha Instagram, comentário. Tá no Instagram, vamos lá no YouTube. Então, essa é a hora, pô. Hoje eu vou mandar o assunto dela. É isso, mais ou menos isso, pô. Afinal de contas, é o mínimo que você pode fazer por mim. Porque eu vim aí produzir um monte de conteúdo pro nosso canal. Entendeu? Vou dormir. Não, a gente vai dormir. Não seria legal, tipo, agora... Ela bombardeou ele nos comentários. Você acha justo o que ele tá fazendo comigo? Mano... Minha amiga bloqueou também. Ela te bloqueou também? Eu também. E eu não fiz nada, mano. Eu fiquei quieto o tempo inteiro. Fez alguma coisinha. O olhar do mocetinho você fez. Não, não. Você vai postar um vídeo hoje. É o mínimo que você vai fazer ingratidão a mim. Vamos postar. Mas é isso, independente da hora, viu, tiozão? Não existe hora pra... Tem outra dica, tiozão? Quer outra dica? Não, eu queria um pedido seu. Qual pedido? Não tem nada a ver. Dá uma musa do Bruxa pro Gui que ele tá. Ele quer uma. Quer uma? Ele quer. Vamos pegar pra ele. A dica é, não existe horário pra postar vídeo no YouTube. Porque você faz o seu seguidor e na busca do seu canal. Não o seu canal e na busca do seu seguidor. Mas e se o cara estiver dormindo na madrugada? Ele vai buscar no outro dia de manhã. Ah, entendi. Eu sou assim. Então, se eu gosto de um conteúdo, eu vou até o canal, independente da hora que o cara poste. Isso é verdade. Porque você tentando controlar o horário, você cria uma barreira. Você se limita. Se limita. Então, nem fala a hora que eu posto meu vídeo e... Pra cima, tá? É. De um jeito ou outro, o cara vai te buscar, entendeu? Então, mas aí é uma busca melhor, você entendeu? Você cria o interesse do seguidor olhar o seu canal. O que que tem de novo lá? O que que tem de novo? É isso aí. Bom, deixa eu ver onde eu vou pra mim agora, tá? Não, porque... É a voz aqui, mano. Se você deixar nós, é a voz aqui. Obrigado. Tamo junto. Vai vir terça aí, tu já é peito? Terça, tô de volta. Valeu pela humildade aí. Valeu pelo... Por tudo, tiozão. Valeu pelo suplemento. E terça-feira você vai estar com nós aí. Qual blusa você quer? Ah, mano, aqui você... Blusa de frio mesmo? É. Vamos lá, pegando a bolsa. Valeu, mano. Nossa, louca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.